Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e seja bem-vindo aqui para mais um vídeo do canal EFSC Pesquisa Digital. Galera, eu tenho algumas coisas importantes aqui para falar para todos aqui que acompanham o meu trabalho, para todos que realmente estão ali aqui tentando saber sobre conteúdos de notebooks de tecnologia. Estou até falando um pouco mais baixo por conta do horário, mas galera, uma coisa que eu quero dizer para vocês antes de voltar aqui para os meus vídeos, porque hoje é um tema de um vídeo bem interessante que eu vou falar daqui a pouquinho, mas se você segue o meu canal, você vai esperar um minutinho, dois minutinhos, só para esclarecer algumas coisas. Bom gente, eu quero dizer que o meu trabalho que eu faço no dia a dia, ele acabou que apertou bastante, então eu estou fazendo alguns trabalhos externos de edição ou produção de vídeo, e isso tem tomado muito meu tempo com relação a fazer os vídeos do canal. Aos pouquinhos, eu estou finalizando alguns projetos, e eu vou voltar com o canal EFSC Pesquisa Digital, e assim eu vou poder estar colocando conteúdos aqui com mais frequência. Mas com esse tempo eu fiquei um pouquinho mais distante, porque eu estava envolvido nesses projetos, foram projetos que demandavam bastante tempo, conhecimento, experiência, enfim, mas deu tudo certo, e aos poucos eu vou voltando aí com os conteúdos do canal. Então, uma das coisas que eu vou dizer aqui para vocês é que nem sempre eu vou estar com vídeos bonitinhos, muito bem editados, às vezes vai ser vídeo brutão mesmo, gente. Eu acho que dessa forma também eu quero mostrar um conteúdo para vocês, eu não quero simplesmente passar um mês, dois meses para eu editar um vídeo para fazer. Às vezes vocês querem ver o conteúdo ali na hora, e nem sempre se importa tanto com a edição absolutamente profissional. Eu acho que com o tempo, depois que eu tiver mais um tempo, eu tiver equipe maior, aí sim. Beleza? Então eu só queria fechar, igualmente, eu estou gravando esse vídeo aqui de blusa de frio, porque está fazendo 10 graus aqui na minha cidade, né? Então eu estou gravando do jeito que estou aqui mesmo, sabe? Agora vai ter dia que eu vou estar mais arrumado, vou estar mais um vídeo mais bonitinho, mas o de hoje é assim, tá? Beleza? Então eu só queria deixar isso aqui claro para vocês, que eu fico um pouco mais sumido, talvez eu possa, nem sempre postar vídeo com mais qualidade, com edição e tal, porque eu não vou ter esse tempo que eu queria ter. Mas enfim, vamos lá, eu queria falar sobre isso. Agora nós vamos para o nosso tema de hoje, o nosso vídeo de hoje, que é sobre, galera, a minha experiência, tá? Vou dizer aí, minha experiência com um ano com o Acer Nitro 5, né? Então o Acer Nitro 5 eu comprei ali esse notebook mais ou menos em junho, está dando um ano praticamente, né? Aí em junho de 2021 eu estou há mais ou menos um ano com ele, e eu quero dizer algumas coisas aqui bem interessantes. Você tem dúvidas sobre o Acer Nitro 5, qual notebook game eu vou comprar? Você quer saber uma experiência, não é uma experiência de relato de um mês de uso, de uma semana de uso. Aqui é relato de uma pessoa que usou muito o Nitro 5. Aqui é relato de uma pessoa que estava ali todas as semanas ligando o notebook, testando ele, jogando nele, enfim. Então eu quero dizer aqui uma experiência completa sobre o Acer Nitro 5, beleza? Então vamos para o vídeo, minha experiência de uso com um ano com o Acer Nitro 5. Vamos lá, gente. O primeiro ponto a ser ressaltado é a questão do custo-benefício. Eu já quero ir direto para o preço para a gente ser bem claro e objetivo. O Acer Nitro 5 compensa em 2022? Olha, compensa depende se você olhar algumas variantes. Nitro 5, a minha versão que eu tenho, é um processador Ryzen 7 4800H com 16 threads e 8 núcleos reais. Eu fiz uma expansão dele de 8 para 32 GB de RAM e também aumentei o armazenamento de 512 para 1 TB e meio de SSD. Coloquei mais um HD de 1 TB do tipo SATA. Então essa expansão que eu fiz foi muito importante para mim, porque eu consegui editar os meus vídeos com mais folga, fazer os meus trabalhos no Photoshop, edição de foto, arte, com muito mais tranquilidade. Eu já vi muita gente aí falando no YouTube, até aqui no canal, falando, mas cara, você não precisa de 32 GB? Cara, 16 está ótimo. Gente, igual eu estou falando para vocês, eu expandi para 32 GB não foi simplesmente pensando em 2021. Eu expandi para 32 GB, foi pensando em 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Por quê? Eu pensei a longo prazo. Me falando aqui 3 anos, se 16 GB vai dar conta das tarefas que vocês estão fazendo. Hoje vai dar, mas eu pensei fazendo essa expansão e não fazer mais upgrades. Para mim, 32 GB estava excelente. Eu já fiz testes ali de desempenho de algumas coisas ali, para ver se eu consegui utilizar os 32 GB e nem sempre eu consegui utilizar, tá? Mas assim, algumas aplicações sim passavam dos 16 GB, chegavam até 20, 22, outras até 24, tá? Então, isso aí é uma coisa que eu quero ressaltar. Então, a questão do custo-benefício, ela vai valer a pena. Eu vou mostrar um pouquinho do Acer Nitro, né? Estou falando demais, mas eu vou mostrar um pouquinho do Acer Nitro, que eu acho que é importante também a gente estar comentando aqui, tá, galera? Então, como vai ser um vídeo bem brutão mesmo, em edição, deixar para vocês verem. Eu vou aqui mostrar um pouquinho do Acer Nitro, aqui, ó. A questão do custo-benefício, igual eu estava falando para vocês, vale a pena, gente, se esse notebook, ele for ali na faixa dos R$ 4,700, R$ 4,800, eu acho que vale muito a pena, até uns R$ 5,000. Acima dos R$ 5,000, eu não sei se ele valeria tanto a pena assim, porque você vai ter outras opções de notebook com a RTX até R$ 30,50, eu li por uns R$ 5,400, R$ 5,500. Eu acho que você consegue pegar o Dell, o Dell G15 com a RTX 30, R$ 50, o que vale mais a pena do que a R$ 16,50 Ti. Então, esse notebook aqui, galera, é um novo dele, hoje se eu achar ali na faixa dos R$ 5,200, R$ 5,300, Então, eu acho que ele vale a pena até uns R$ 4,700, R$ 4,800, aí ele está muito ok, vale muito a pena. Eu, como eu coloquei de 8 GB para 32 GB, e eu fiz upgrade dele de R$ 512 para 1,5 TB de SSD, eu acho que aqui ele valeu muito a pena, porque eu consigo ter um notebook por muito mais tempo agora, beleza? Assim, futuramente, vou ver o que eu consigo trocar, mas hoje, se eu fosse vender ele, eu venderia por uns R$ 5,200, R$ 5,300. Isso é uma outra coisa que eu quero também apontar, mas vai ser tema para outro vídeo, que é o seguinte, notebook game se desvaloriza muito fácil, viu gente? Mas isso é uma coisa que eu quero tratar em outro vídeo, beleza? Então, vamos falar a questão custo-benefício, eu acho que vale sim, de R$ 4,800, R$ 4,900 até R$ 5,000. Acima disso, acredito que o Dell G15, ele já está valendo mais a pena, tá? Só que, galera, não adianta falar que Dell G15 com Core 5 de 11ª geração vale mais que o Nitro 5 com o Ryzen 7 de R$ 4,800H. Não vale aqui, não vale em lugar nenhum. Primeiro porque a R$ 16,50 é melhor que a R$ 16,50 até aí, claro, coisa de 10, 15%, mas é um pouquinho melhor. O Ryzen 7 4800H, ele é melhor que o Core 5 de 11ª. Então, cara, se você comparar o G15 com 8 de RAM, 502 de ACCD e R$ 16,50 com o Nitro 5 desse aqui, com esse processador aqui, galera, o Ryzen 7 4800H, nem se compara, né? Então, esse notebook aqui, você vai se comparar mais com a versão com o Ryzen 5, o 5600H e o RTX 3050, né? Então, convenhamos que não tem como comparar. Então, primeiro, na questão custo-benefício, vale sim até R$ 5,000. Fora, acima disso, tem opções bem melhores no mercado. Bem melhores não, opções melhores no mercado, pode-se assim dizer. Não estou contando aqui o mercado de usados, porque, primeiramente, quando eu comprei esse notebook usado, e, segundo, você comprar o notebook usado, fica por sua conta e risco. Se der algum problema, se caso a loja não der garantia, ou a pessoa que você está comprando na mão dela, tá? Então, fica aí essa questão do custo-benefício. Vamos lá para o segundo ponto, gente. Esse vídeo vai ficar grande, mas é um vídeo que vocês vão ver que é a opinião de usuário, que entende do assunto, né? Não é simplesmente algo simples e tal. É a pessoa que entende, é quem está ali envolvido, quem está ali usando o notebook toda semana. Não é simplesmente algo, né, tranquilo. Algo que é uma opinião alheia, é quem está usando aqui. Então, vamos lá. O segundo ponto, a tela. A tela. Gente, a tela desse notebook aqui é uma tela de 144 Hz, tá? Uma tela de 144 Hz é do tipo Full HD. Do tipo Full HD. Então, acho que é importante a gente ressaltar sobre essa questão da tela Full HD. Primeiro que ela não é aquela tela que a maioria dos notebooks tem, né? Aquela tela que a maioria dos notebooks tem, que tem distorção. Você está vendo? Que não tem distorção da tela, né? É uma tela Full HD de 144 Hz, que eu acho bem interessante. E eu acho que é importante a gente ver essa questão da tela, principalmente para você que vai fazer edições. Não é aquela tela maravilhosa, mas é a tela ok. É uma tela melhor que um Samsung Book, assim pode ser assim dizer. A tela que quebra o galho. E de 144 Hz dá para você fazer as suas jogatinas aí, ok? Então, uma tela, sim, muito legal. A minha experiência que eu tive com ela é que 144 Hz é uma experiência muito agradável. Para vocês terem noção aqui, uma tela de 144 Hz é melhor do que uma tela de 120 Hz, pode ser assim dizer. Então, quer dizer aqui para vocês... Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês. A tela desse Nitro 5 é de 144 Hz. Eu tenho aqui um iPad Pro, que eu estou testando ele, gente. Que é uma tela muito bonita, diga assim, de passagem. Deixa eu só tirar aqui o... Colocar o... Colocar a senha, um momento. Perfeito. Aí aqui, ó, a tela do... Para vocês terem noção. A tela desse iPad Pro que eu tenho, que eu vou fazer muitos vídeos sobre ele, é uma tela de 120 Hz. E a tela do Acer Nitro, né? É uma tela de 144 Hz. Eu acho isso bem interessante, porque... Olha, se vocês foram olhar o ponteiro do mouse lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha o ponteiro do mouse, tá vendo? É bem suave, bem tranquilo, bem bacana. Eu gosto demais dessa tela. Não é aquela tela das melhores, mas com relação a muitas aí, é melhor. Olha, a tela do iPad é de 120 Hz. O iPad, esse iPad, o iPad Pro. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho dessa questão das telas aí. Hoje em dia, gente, as telas estão vindo aí na faixa de 120 Hz, 144 Hz. É o padrão de 2021 e está aí chegando aí para também o padrão de 2022, ok? Segundo ponto, questão do processamento. Gente, o processamento desse notebook, ele é absurdo, né? Primeiro que a gente está falando desse processador aqui, ó. A gente está falando de um processador que é um Ryzen 7. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um pouquinho. A gente está falando de um Ryzen 7 4800H. Não é um processador qualquer. Ele é um processador que tem 8 núcleos e 16 threads. E isso é muito importante, galera. É muito importante. Deixa eu só virar aqui. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Eu quero comentar para vocês um pouquinho sobre o processamento desse notebook. Vamos lá, gente. O processador deste Acer Nitro, tá? O que eu achei dele, basicamente? Primeiro que ele é um processador Ryzen 7 4800H, que é um processador topo de linha. Eu considero o Ryzen 7 4800H o topo de linha. Não é o melhor, tá? Longe de ser os melhores, mas está entre os melhores. Ali na série 4000H, tá? Já teve, já tem notebook com a série 5000H, já tem notebook com a série 6000H, que está começando a chegar no Brasil. Só que, o que eu acho da minha percepção? É que o conjunto como um todo, sempre quando você for comprar um notebook gamer, você tem que pensar no conjunto como um todo. Não adianta você simplesmente falar assim, ah, eu quero ir no seu notebook porque eu estou o processador mais forte. Não, você tem que pensar no conjunto, porque o notebook pode ser potente, mas se ele não tiver um conjunto de resfriamento, se ele não tiver uma memória muito boa, nada disso vai funcionar se só o processador fazer o seu jogo sozinho. O jogador sozinho não consegue ganhar jogo. Ele precisa de um conjunto para que a equipe vença. Eu penso nessa perspectiva. Então, o Ryzen 7 4800H, ele é um processador muito bom porque ele é aliado à placa de vídeo A1650Ti, né, da NVIDIA, e também aos 32GB de RAM que eu fiz esse upgrade, ele consegue fazer um conjunto bem redondinho. Por quê? O Acer Nitro, ele não é aquele notebook muito barulhento, porque tem os notebooks aí, agora o Acer, o Predator, acho que é o Predator, se não me engano. Cara, esse notebook, se você ligar, ele é pregoso, ele voar assim, ó. Mas o Nitro não, o Nitro é um notebook bem silencioso, pelo menos é a versão com AMD Ryzen 7 4800H, tô dizendo, tá? Minha experiência de uso de um ano. Ele não é um notebook barulhento, ele é um notebook muito silencioso, se você utilizar ali no modo, principalmente economia de energia, aí ele fica totalmente silencioso, você não escuta nada. Ele começa a fazer um pouquinho mais de barulho quando você vai usando atividades mais potentes, né, que demanda mais processamento. Mas o processamento dele é muito bom, roda assim tudo praticamente, na questão de games, né, só que ele roda tudo, aí varia do seu ponto de vista, porque ele não vai rodar todos os jogos no Ultra, muito longe disso. Só que ele vai rodar a maioria dos jogos, alguns no Ultra, outros no Médio, outros no baixo, principalmente aí os jogos High End 2021 pra frente, ele vai rodar a maioria ali no Médio, baixo. Mas há muitos jogos ali 2021 pra cá, ele vai rodar no Alto ou no Ultra, beleza? Então, é uma coisa importante da gente relatar. É claro, né, gente, que, por exemplo, você vai colocar um jogo que demanda o RTX, uma 3080 Ti, vai utilizar a qualidade máxima e vai falar, nossa, não funcionou. Também, vamos ser um pouco mais sinceros aqui. Eu achei que o processamento dele é muito bom, ele vai atender a maioria das pessoas que compram esse notebook. Se for pra você jogar, cara, eu acho que ele não é pra você que quer jogar com tudo no máximo. Ele não é pra você. Esse notebook, ele é aquele que é pra pessoa que, basicamente, quer um notebook pra editar vídeos, editar vídeos em Full HD, editar vídeos em 4K e que tenha ali uma longevidade ali tranquila de 5, 6 anos, tá? Eu editei vários vídeos nele, nunca tive nenhum tipo de problema, inclusive tem um que eu vou editar esse final de semana e não tive nenhum tipo de problema, gargalo, não tem. Eu nunca vi nenhum tipo de gargalo assim. Aí só se você for gravar com uma câmera da Sony de 25 mil reais em 4K, 60 Hz com mais umas 4 camadas e tal, aí eu começo a dar umas gargaladas. Mas fora isso, gente, né? Tô falando assim, a maioria dos vídeos que você vai editar vai funcionar tranquilamente, isso aí você pode ficar sem problemas, né? O que eu vejo assim, que é um dos limitadores, é a placa de vídeo. Eu acho que a 1650 Ti ficou... Eu acho que o Ryzen 7 de 4800H é muita areia pro caminhãozinho da 1650 Ti, podemos assim dizer. Porque é uma placa de vídeo, assim, legal, sabe? Mas o Ryzen 7, ele dá conta, fácil, fácil, de um RTX 3050, ele dá conta fácil, fácil de um RTX na época da série 20, né? De um RTX 70. Então, infelizmente, ele chegou com a 1650 Ti, eu acho que na época se ele viesse com a 2060, seria fenomenal, né? A gente viesse a 2060 no Lenovo Legion 5i com o Core 7 de décima geração, o que pra mim era um notebook que eu ia comprar. Mas na época tava muito caro, eu falei assim, não, vou deixar eu pisar um pouquinho no freio, né? Porque senão as coisas não vão andar. Mas eu acho o processamento dele muito bom, excelente, não tem o que reclamar. Ah, na questão agora, acho que na questão agora, já falei de tela, já falei processamento, vou falar um pouquinho sobre o som dele. Com um ano de uso, gente, um ano de uso desse Nitro 5, né? Com um ano de uso desse Nitro 5, eu posso dizer que pra você, na questão do som, ele não é um som muito bom, sabe? Ele não é um som muito bom, ele tá, na verdade, ele tá muito longe de ser um som bom. Ah, pra vocês terem noção, eu já vi um notebook que tem um som melhor que ele, pra vocês terem noção, eu tenho um Chromebook, o Acer Chromebook, que ele tem um Chrome OS. O som do Chromebook, que o notebook tinha ali, mil e poucos reais, mil e duzentos, mil e três reais, o som do Chromebook é melhor que esse notebook, né? Realmente foi uma das minhas decepções, foi justamente o som dele. Não gostei de jeito nenhum, né? Aquele som horroroso, não é um som horroroso, mas é um som que você esperava mais, pelo preço que você ia pagar no notebook desse, né? Agora, quando você conecta um fone de ouvido, as coisas mudam completamente, né? Porque a placa de som dele, interna, é muito boa, né? Os alto-falantes são horrorosos, mas a placa de som interna dele é muito boa, se você conectar um fone de ouvido, um headset ali, você vai entrar em outro mundo, porque realmente é muito imersivo o som, né? Então, se você for jogar um jogo FPS aí, ou em um mundo aberto, ou um FIFA, basicamente, um futebol, um PS, você vai ver que vai ser outro mundo, né? Quando você conecta um fone de ouvido. É tipo você, você usa o som dele externo, é tipo você entrando dentro de um Fiat Spazio 1970, 1980, e quando você utiliza um fone de ouvido, é tipo você tá entrando dentro de um Corolla 2022, tá? Então, realmente é muito imersivo o som dele com fone e headset. Se você usar o som externo, muito ruim. Aí eu não curto mesmo, né? Então, eu gosto mais do som do Chromebook do que basicamente dele. Então, acho que fica aí a minha experiência com um ano de uso, né? Pra quem já usou muito tempo. Na questão de... Vamos falar um pouquinho aqui na parte de desgaste, né, gente? O desgaste do notebook com um ano de uso. Você fala assim, Fernando, com um ano de uso, esse notebook, ele gastou muito? Eu falo assim, galera, não gastou. Por quê? Ah, primeiramente, você... Não adianta você comprar... Cara, você pode estar comprando um MacBook de 15, 20 mil reais. Se você não tiver cuidado com ele, mano, não vai adiantar nada, sabe? Não vai adiantar nada, porque quem faz... É uma frase que eu ouvia muito quando eu era adolescente ali, pro início da minha juventude. Que falava o seguinte, o melhor antivírus é você. Eu vejo... É... Na questão de... É... Você... As pessoas antes pegavam muitos vírus, né? Aí eu sou muito cuidadoso com relação à página de internet que eu entro, a links que eu clico, a coisas que eu baixo. Então, eu sempre tô ali juntamente com o Kaspersky, né? Que é o antivírus que eu utilizo. Mas eu sou uma pessoa muito cuidadosa e, realmente, eu não tô lembrando de uma última vez que eu peguei vírus. Acho que tem anos e anos, né? Mas, enfim... Aí, nessa questão de cuidados, como a gente pode dizer... É... Cara, se você não tiver um cuidado com o seu notebook, seja ele um notebook de 500 reais, de mil reais, de 6 mil reais ou de 20 mil reais, não vai adiantar. A mesma coisa, eu falo que é o telefone, né? Eu posso dizer aqui pra vocês como que eu utilizo esse notebook. Eu utilizo ele todos os dias. Todos os dias, sim. Semanas, né? Praticamente. Tem dia que eu uso menos, tem dia que eu uso mais. É... O que que eu faço? Eu utilizo ele. Basicamente, eu utilizo aqui com um teclado. Eu utilizo com um teclado. E também... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu utilizo esse mouse da Logitech. O... Como é o nome desse mouse? É o G703. É o G703. E também utilizo aqui, galera, esse teclado da Microsoft, que é um teclado sensacional, tá? É... Eu curto demais esse teclado. Vou deixar todos esses produtos aqui no link na descrição. É... E também utilizo esse notebook da LG. É um notebook muito bom. É o LG 29WK600. É... De 29 polegadas ultrawide. Então, eu termino de utilizar eles, tá? Faço aqui meus trabalhos, meus projetos, ok? Aí, o que acontece? Quando eu termino de utilizar, né? É... Eu pego. Aí, quando eu vou desligar, eu vou e coloco esse paninho. Pra vocês terem noção. Esse paninho, ele vem junto com o notebook. Eu nunca me desfiz dele. Eu termino de usar, eu coloco o paninho aqui, ó. Pra não descer poeira, não cair poeira, não tiver tendo nenhum tipo de problema. Eu coloco aí e... Tranquilo, né? Vou trabalhar e tal. Pois, quando eu voltar pra mexer nos meus projetos, eu simplesmente vou, tiro o paninho de novo e continuo os projetos que eu tava mexendo. Então, aqui é isso, gente. Não é questão de cuidado. Só pra explanar um pouquinho sobre isso, né? Porque, às vezes, tem gente que acha que notebook game desvaloriza, desgasta demais e tal. E não. Aqui, ó. Vocês verem que tá tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo colocar nessa câmera aqui duas vezes. Ó. Tá um pouco difícil a filmagem, porque tá de noite e tal. Mas, enfim. Só pra vocês entenderem. Ó. Vocês verem aqui, ó. Tá bem tranquilo. O teclado tá muito bem cuidado. O teclado tá muito bem cuidado. Não tem nenhum problema. A tela, gente. A tela tá muito bem cuidada. Ele é um notebook que... Ele foi muito bem cuidado. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as minhas coisas do dia a dia. E, claro que um notebook desse preço, né, gente, né? Tem que ter, no mínimo, cuidado. Né? Se você tem um produto caro... Mano, zero pro budeiro. Porque você não vai achar, assim, em qualquer esquina. Ok? Agora, com relação, gente. Ah, já falei sobre a tela. Já falei sobre a bateria. Sobre o processamento. Sobre o som. A webcam nem se fala. Essa webcam desse Acer Nitro é horrorosa. Ela serve, basicamente, só pra... Eu acho que é só pra... Videoconferência simples. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou só descer aqui um pouquinho a câmera. Vou deixar um pouquinho pra cima aqui, gente. Enquanto eu vou falando. Porque eu vou ter que digitar a senha. E pra vocês terem aqui... Deixa eu ver se eu consigo acessar a webcam dele. Só pra vocês verem. Enquanto isso, eu vou falando. Eu vou acessar aqui a câmera. Deixa eu ver aqui, ó. Câmera. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar pra vocês. Não. Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos ver como que tá. Ó. Essa aqui é a webcam dele. Pra mim... Eu não vejo muita coisa aqui não, galera. Então aqui, essa é a webcam dele. Não é a webcam muito boa. É a webcam, ó. É muito simples. É aquela webcam assim, pra você. Ó, pra você virar. Tô mexendo aqui, ó. Olha a diferença. Tô mexendo aqui no... Na câmera do... Do telefone. Olha lá no notebook como que fica o lag. Olha o tanto de lag que tem, né? Então dá pra você ver, tipo, a minha mão de um lado e do outro, né? Ele não tem essa suavidade como tem aqui, no caso, no telefone. Então essa webcam dele, eu realmente, eu não curti, tá? Ela é bem fraquinha mesmo. Ela serve basicamente só pra você fazer, assim, umas videoconferências muito simples mesmo e não ter nenhum tipo de problema. Fechou? Então, eu acho que essa aqui é a minha impressão da webcam com um ano de uso. Então, basicamente, eu quase não utilizei, porque eu fiz poucas videoconferências, né? Eu utilizo mais o telefone, eu utilizo mais também a minha... Eu tenho uma webcam da Logitech aqui e eu quase não utilizo. Então, a webcam bem fraquinha também. Então, vamos lá. Pontos positivos. Só pra fechar aqui, que esse vídeo já tá ficando muito grande, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar, né? A tela, a teclada dele. O teclado eu digitei pouco, tá, gente? O teclado eu digitei pouco, mas é um teclado muito confortável. Eu vou ficar calado e vou só pra vocês... Vou digitar só pra vocês verem a experiência de como é. Silêncio? Vamos lá. Acho que, voltando aqui... Acho que deu pra ter um pouquinho da experiência, né? É um teclado. Eu achei ele, assim... Você vê que é esse travel, né? Que o pessoal chama aí... Que é mais basicamente aquela viagem que quando você aperta e de fato aparece, você sente mais a tecla, né? Não é aquele teclado chiclete que você simplesmente... Você aperta achando que não tá apertando nada, né? De tão lisa que é a tecla. Aqui não. Aqui é uma tecla onde você consegue sentir mais ela afundando. Eu gosto muito desse teclado. Esse teclado é um ponto forte dele também. Apesar que eu não utilizo mais... Eu não utilizo muito, né? Porque eu utilizo mais o teclado da Microsoft, que é esse aqui. Que também é um teclado excelente, diga-se de passagem. Mas o teclado do Nitro 5 é um teclado muito top, né? Sem a gente esquecer que tem entrada HDMI, USB tipo C. Tem três entradas USB, sendo que acho que uma delas fica sempre energizada. Tem entrada de rede que, inclusive, tá conectado o cabo aqui, né? O cabo RJ pra conectar a internet, porque a internet Wi-Fi... Ah, lembrando que ele tem Wi-Fi 6. Se você ali... Wi-Fi 6 é um tipo de conexão que ele consegue se conectar mais rápido no notebook. Então, eu acho isso uma coisa muito boa, ele ter esse Wi-Fi 6, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante a gente relatar sobre esse notebook. Então, eu acho que é muito bom. As conexões dele não tem nada que reclamar. Se fosse pra eu reclamar, eu acho que essas conexões aqui, elas teriam que ser atrás do notebook. Assim como é no Dell IG-15 e alguns modelos também. Eu acho que o Dell Lenovo também, o Legion 5i, ele também é atrás. Então, eu acho que essas entradinhas teriam que ser atrás. Mas pra isso aí, tudo bem, tá? Agora eu vou fechar as minhas considerações finais aqui, porque esse vídeo já tá muito grande. Um momento, peraí, gente. É isso mesmo. Eu vou fechar as minhas considerações aqui sobre esse notebook. A minha experiência que eu tive com o Acer Nitro 5 com um ano de uso. O que é que eu consegui desenvolver a respeito da minha opinião. E vamos lá. O que seria a minha opinião, galera? Deixa eu só tirar esse negócio aqui. O que seria a minha opinião para os próximos? Você que tá querendo comprar o Acer Nitro, eu vou te dizer que ele é um notebook perfeito. Ele tá longe de ser um notebook perfeito. Ele tá longe de ser aquele notebook que você sempre, assim, pensou em ter. Principalmente porque eu acho que um ponto importante dele é a gente entender que ele é um notebook que ele tem muito que ser melhorado. Só que ele é um notebook que ele é um custo-benefício muito melhor do que muitos que a gente já tinha visto por aí. Ele é um notebook que precisa muito a melhorar. Mas, na minha opinião, particularmente, eu acredito que ele vale muito a pena se você tem ali até R$ 5 mil, mesmo em 2022, tá? Isso é o que eu penso. Vamos lá. Pontos positivos. Eu achei a tela um ponto positivo. Eu achei o teclado um ponto positivo. Tela, teclado, processamento. Tela, teclado, processamento. Eu achei... É isso mesmo. Tela, teclado, processamento, pontos muito positivos. Pontos negativos desse aí ser nitroscínico com a minha experiência de um ano de uso. Eu acho que o som dele é um ponto negativo. A webcam e... O que mais que eu falei? É, o som e a webcam são pontos aí negativos. A questão da estrutura, de... A questão de como que ele ficou ali depois de um ano, é manter, você manter sempre e ser uma pessoa bem cuidadosa para que ele não possa se estragar. Se você tem esse cuidado, ele não vai ter nenhum tipo de problema. Ah, lembrei. Outro ponto, né? A questão de aquecimento. Gente, esse notebook, ele é muito frio, né? Frio, assim, no sentido, com relação aos outros aí que tem, por exemplo, o da G15, que é uma frigideira. O da G15 esquenta bastante. Tanto o G15 quanto o G5. Mas, o que eu vi ali no máximo que ele já chegou, em tempos maiores, mais de calor, assim, e usando bastante, foi uns 85 graus. Mas a média dele fica girando ali entre 69 e 75 graus. Não passa muito quanto passa, e no máximo 80, né? Quando você utiliza muito. Mas aí, o uso mais básico é 60 graus. Ele é um notebook muito bem tranquilo com relação à temperatura. Isso aí, você não vai ter esse tipo de problema. Então, eu acho que esse é um ponto, outro ponto positivo também, com relação aí às considerações. Beleza? Então, é isso aí, galera. Eu queria deixar as minhas opiniões aqui sobre o Acer Nitro 5, que é uma minha experiência depois de um ano de uso. Esse vídeo aqui, ele não vai ser editado, porque, agora eu falei pra vocês, eu não vou ter muito tempo de editar todos os vídeos, mas eu não quero deixar vocês sem conteúdo. E eu acho que tem uma opinião sincera de alguém que tá de blusa de frio, que testou, mas que realmente viu que o notebook, ele, como ele no dia a dia, eu acho que essa é a opinião real, sincera, sem propaganda, sem passar a mão, passar pano em empresa nenhuma. E eu acho que é isso que a gente precisa, sabe, pra comprar um produto, comprar um notebook. Pessoas que têm a opinião e que realmente utilizam o produto de fato e não são pagos pra fazer algum review sobre ele, né? Eu acho que é importante ressaltar esse ponto. Beleza? Bom, galera, então, se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no like. Tô voltando aí com o canal, clique no sininho pra ativar as notificações, pra que você possa sempre estar aí recebendo novidades aqui do canal FX Pesquisa Digital. Logo, logo, eu vou postar mais conteúdos por aqui e não deixe de se inscrever, beleza? Ative o sininho e logo, logo, eu estarei voltando. Essa foi a minha opinião com o Acer Nitro 5 Procedor Ryzen 7 4800H depois de um ano de uso, beleza? É isso aí, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.